O Ministério Público de Pernambuco, juntamente com a Polícia Militar, está fazendo uma fiscalização hoje no prédio da Funase aqui em Arco Verde. Para falar sobre essa fiscalização, o promotor Carlos Eduardo Seabra promotou qual o objetivo dessa fiscalização do Ministério Público juntamente com a Polícia Militar aqui no prédio da Funase de Arco Verde. A revista é um procedimento padrão que foi pedido pelo Ministério Público ao comando do terceiro BPM para nós averiguarmos a situação dentro da Funase, principalmente em situação de disciplina, a possibilidade de haver armas ou drogas entre os internos e também para constatarmos o porquê de tantas fugas nesses últimos dois fins de semana na unidade da Funase de Arco Verde. Qual é a real situação da Funase em Arco Verde? A Funase de Arco Verde tem capacidade para 26 adolescentes e infelizmente hoje nós temos 58 internos e isso acontece porque nós estamos recebendo adolescentes de outras unidades, uma situação absolutamente irregular diante até mesmo do limite de vagas que nós temos aqui. E agora, o que vai acontecer com essa providência que o Ministério Público está tomando? Já existe uma ação civil pública ajuizada aqui em Arco Verde para o fechamento desta unidade, mas acima de tudo estamos entrando em conversações com o governo do Estado para nós estabelecermos reformas, fazermos a divisão dos adolescentes que estão com internação provisória decretada, daqueles que já estão sentenciados e isso tudo já está numa conversa bastante adiantada com o governo. Promotor, e esse prédio da Funase aqui em Arco Verde fica localizado numa área central cheio de residências? Não, ele não é o adequado, com toda certeza, isso é óbvio, basta mostrar as imagens, ele está longe de estar adequado. Então nós estamos tentando fazer melhorias, por isso já lançamos mão dessa ação civil pública e que provavelmente vai dar resultados em médio prazo. Qual é o principal problema hoje da Funase de Arco Verde? Infelizmente hoje nós precisamos falar que nós precisamos novamente colocar disciplina aqui dentro, rearranjarmos os serviços que estão sendo oferecidos, porque da forma como está até agora não pode ficar. Comandante Campos, quantos policiais estão envolvidos nessa operação nessa manhã aqui em Arco Verde? Em torno de 35 policiais, estamos com duas equipes especializadas, que é o GAT e a ROCAM, eles têm um treinamento específico, quer seja para uma invasão tática ou para uma revista em estabelecimento prisional, no caso aqui em um estabelecimento sócio-educativo. Nesse sentido, foi e tem sido utilizado todas as técnicas necessárias para esse procedimento. A gente lembra que não é missão da Polícia Militar fazer a segurança do prédio da Funase em Arco Verde. Como é que a PM se comporta nesses casos de fuga? Havendo a fuga, aí a Polícia Militar tem como missão constitucional de diligenciar para recapturar. Agora, para fins de revista aqui na casa, cabe sim à diretora, à gestora da casa, através de um requisitório.